O programa Restauro, financiado pelo Banco Mundial, deve possibilitar a recuperação de 700 quilômetros de estradas gaúchas. Os contratos para o início das novas obras foram assinados nesta manhã pelo governo. Elas vão acontecer na ERS 431, entre Santa Bárbara e Dois Lajados, na ERS 448, da Vila São Marcos, até o entroncamento da RSC 453, e na VRS 813. O valor total destes investimentos chega a 12 milhões de reais.